Este foi um dos vídeos que me foi pedido no Instagram e eu vou deixar aqui no ecrã o nome das pessoas que me pediram este vídeo ou que falasse sobre alguns vídeos que estivessem relacionados de alguma maneira com o Natal. Eu lhe confesso que não foi propriamente fácil chegar a esta lista. Eu normalmente não procuro livros temáticos, mas eu encontrei alguns livros que têm várias categorias. Este vídeo está dividido em várias categorias, ou seja, são livros que eu já li e que gosto bastante, livros que quero ler, que tenho e quero ler e livros que eu encontrei que tenho nos meus instantes e que estão relacionados com o temático de Natal. E ainda um quarto, livros que eu gostava de ler e que eu sei que estão relacionados com o Natal. Complicado? Talvez. Vamos começar por um livro que não é surpresa, portanto. Os Christmas Books do Charles Dickens. Este livro tem 4 contos. 4? 5? 5 contos. Tem a Christmas Carol, que é um dos mais conhecidos do Dickens. Tem o The Chimes, que é os sinos, penso que seja assim. Depois tem The Cricket on the Heart, que eu ainda não li, The Battle of Life e The Haunted Man. Eu li apenas os dois primeiros, sendo que eu acho que a primeira história é aquela clássica história de Natal que toda a gente já ouviu, já viu, porque está presente em quase tudo aquilo que seja de animação ou films. O The Chimes, eu penso que seja mais uma história de Ano Novo do que propriamente de Natal. Mas isto foi aquilo que eu interpretei. De qualquer maneira, é um clássico, a história do Scrooge, então é mesmo aquela... é a base de tanta coisa. Apesar de ser uma história ligeiramente moralista, não deixa de ser uma história interessante e que recomendo lerem o original. Um que eu já acho que está ali, é um favorito e que recomendo a todas as pessoas que gostam, que gostem do Natal, que gostem do autor e que... o livro é Letters from Father Christmas, do Tolkien. É absolutamente lindo. deliciosa este livro. Estas são cartas que o Tolkien escreveu aos seus filhos como se fosse o Pai Natal. Só que ele deu-se ao trabalho de ilustrar as cartas, de... de ter uma letra quando é o Pai Natal, ter uma outra letra quando é a outras personagens. É absolutamente fenomenal. Se gostam de magia do Natal, se gostam... quão complexo o Tolkien consegue ser quando queria alguma coisa. Porque o Senhor não fazia as coisas pela metade. Ou era a 200% ou então a 20% não funcionava para ele. E por isso mesmo acho que é algo excepcional. É um livro que... pode... deve ser, se calhar. Também. Relido várias vezes. não diria todos os natais, mas quase todos. E é mágico. Se ainda não o têm, é... é um must have, é um must read. Um outro que também é um favorito, apesar de talvez no formato de livro não seja a versão que eu gosto mais, é o How the Grinch Stole Christmas, do Dr. Seuss. Este... eu penso que já esteja publicado em português pela Booksmile, salvo erro. E é uma história de Natal. História do Grinch. Se vocês já viram o filme, especialmente se viram o filme com o Jim Carrey, provavelmente vão achar que o livro... mas o livro é só isto. A história do livro é muito, muito simples. Mas... eu acho que é muito boa. Se ainda não o conhecem, vejam o filme, por exemplo. Ou procurem o livro. Eu acho que é uma história muito, muito gira sobre... sobre alguém que não gostava de Natal, porque se calhar não compreendia o Natal. Mas desta história pode ser como profunda vocês quiserem. E eu gosto muito das coisas do Dr. Seuss e este é algo que é especial. Um livro que eu não vos posso mostrar porque tenho estes livros arrumados, um sítio onde eu não consigo aceder, é, obviamente, isto... é quase clichê falar destes livros relacionados com o Natal. é o Harry Potter, a série Harry Potter. Em especial, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Porquê que eu só estou a falar destes dois? Primeiro porque são os meus favoritos e, segundo, eu acho que são aqueles que têm aquele sentimento maior à volta do Natal. Porque depois, pelo menos para mim, foi aquilo que eu senti. A partir do terceiro livro até o final, outras coisas tornaram-se mais importantes do que propriamente aquela coisa de ficar na escola durante a época de Natal, receber os presentes. Portanto, para mim, é o primeiro e o segundo livro. E, portanto, talvez, por serem os meus favoritos, também ajude. Um outro que também é quase um clássico. Ou poderá-se mesmo dizer que é um clássico. As histórias dos irmãos Grimm. Não necessariamente todas as histórias, mas existem algumas que são mesmo de Natal ou que se passam na época de Natal. Mas eu agora não sei os nomes desses contos de cor e também como... A versão que eu tenho aqui na minha mão em inglesa, estares a dizer ou estares a tentar dizer o nome em português, não vai resultar muito bem. De qualquer maneira, eu, para mim, acho que a qualquer altura é ideal para ler este tipo de contos. Mas, aliados à magia do Natal, tornam-os ainda mais especiais. Mas eu sei que existem aqui três ou quatro contos que são mesmo da época de Natal. Ainda nos contos, o livro das lendas da Selma Lagerlof, em especial e em específico, a Lenda da Rosa do Natal, que é sobre... É mesmo aquele que está escrito no título. É a Lenda de uma Rosa de Natal. É um conto mesmo de... que se passa na época. No entanto, eu também acho que há aqui outros contos que poderiam ser lidos perfeitamente no Natal, porque são mágicos. Mas eu talvez seja um bocadinho... não seja completamente isenta, porque eu tenho gostado daquele que lhe da Selma Lagerlof. Em particular, os contos. As histórias completas da Beatrix Potter, em específico, a história de Taylor of Gloucester ou... Ai, como é que era o nome em português? Não me estou a recordar. Eu vou deixar escrito no ecrã ou na descrição qual é o nome em português. Portanto, esta seria mais ou menos a capa. Agora, um livro que eu quero muito, muito, muito ler. Hogue Father do Terry Pratchett. Este é o 20º livro da série... The Squirrel do Terry Pratchett e faz parte também da série ou da subsérie sobre a morte. E, basicamente, o que acontece neste livro é que a morte decide experimentar algo diferente e vai substituir o Hogue Father, que seria o equivalente ao Pai Natal. E desastres vão acontecer. Porque o Natal é suposto ser uma época de ho, ho, ho e... Não propriamente. Se teres a morte a distribuir presentes... Espero que isto consiga mostrar-vos mais ou menos aqui esta bela ilustração. Confesso que é um dos livros que eu estou mais curiosa para ler, do Terry Pratchett. Porque a premissa é simplesmente fenomenal. Eu pensei a ler este livro este Natal porque... Lá está por ser um dos livros que eu quero muito ler. Mas... Há um problema. Existem dois livros antes destes da série da morte. E eu ainda não os li. E não os quero ler à pressa para ler este livro. Portanto... Hogue Father. Marcamos encontro em 2019 pelo Natal? Talvez. Por último, tenho três livros que eu não tenho, mas... Estão no meu radar. O primeiro é The Night Before Christmas, do Nicolai Bobol. Eu vou mostrar aqui uma imagem... Ou aqui deste lado, não sei. Um destes lados. Portanto, da capa de umas edições da Penguin. Absolutamente fenomenal. Existem... Eles têm vários... Penso que sejam contos todos. Ou livros relacionados com o Natal com estas capas. E são absolutamente lindas. E eu como gosto imenso do Nicolai Bobol. É o livro que está no meu radar. E depois são dois livros da Agatha Christie. Que eu também sei que são sobre o Natal. Penso que um deles seja de contos e o outro não. Portanto, o primeiro é Hercule Poirot... Hercule Poirot Christmas. E o outro é The Adventures of the Christmas Pudding. E este eu lembro-me de ver em série. Exatamente porque tinha um nome estranho. E porque eles... Traduziram por pudim de Natal. E não quer dizer que necessariamente seja pudim de Natal. Porque os ingleses... Para eles qualquer sobremesa é pudim. E mesmo que não seja pudim. Portanto... É pano para mangas. Só lendo o livro é que eu sabia se era mesmo o pudim de Natal ou não. Mas são dois livros que eu queria mencionar para aquelas pessoas que possam querer ler alguma coisa ligeiramente de Natal. Mas... Que tenha ali mais um bocadinho de mistério ou outras coisas. Foram estes alguns dos livros que eu encontrei nas minhas estantes. Ou que me chamaram a atenção relacionados com o Natal. Se conhecerem outros, digam-me nos comentários. De certeza que existem imensos, imensos, imensos. Se têm livros que gostam de ler nesta época que vos dão assim uma sensação de conforto. Também me digam nos comentários. Recomendem-me. E... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.